Eu vou usar esse MDF de 33 de largura e 45 de comprimento. Toda a lista de materiais vai estar na descrição do vídeo. Vou usar esse EVA com glitter na cor branco e vou colar ele aqui nesse MDF usando essa cola da Cascores. Já espalhei aqui a cola e vou usar um rolinho como esse, esse rolinho de espuma que eu paguei lá na loja Poesia aqui em Cuiabá, R$ 5,45. Já terminei de passar a cola e assim que você terminar, é sempre bom você colocar já o rolinho de molho na água para não ter o risco dele endurecer. Então agora eu vou colar aqui esse EVA. Lembrando que EVA você pode usar a cor da sua preferência. E para facilitar o corte, procure colocar a ponta dele aqui e a outra ponta sempre rente ao MDF. Isso vai facilitar na hora de você recortar tanto essa parte aqui de baixo quanto a outra parte lateral. Eu vou usar essas folhinhas de CD, DVD e CD de mídia. E na mesma largura dessas folhinhas eu cortei alguns pedacinhos de EVA na cor marrom, esse também com glitter. Ok? Como fazer essas folhinhas vai estar na descrição do vídeo. Agora para colar os CDs e os DVDs, eu vou usar essa cola do Tecbond. Já colei aqui todos os CDs e DVDs e agora eu cortei esse círculo que eu vou colocar aqui no meio dessa flor. Nessa parte marrom do EVA, para fazer a sombra, eu vou usar essa cola 3D na cor branco. E para os CDs e DVDs na cor preta. E se você vai usar essa cola 3D na cor branca. E se você quiser dar um feime de vantagens ao set a grosso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.